Barbie Fashionistas 213 Oi, oi! Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao canal dessas maravilhas aqui, Barbies Similares, na escala de 1x6, é aqui que você sempre vai encontrar. Seja muitíssimo bem-vindo, eu sou Mary Ellen e estou aqui até, olha, com o rabo de cavalo, né, poniteio que eu fiz em mim. Por quê, por quê, por quê? Porque é o vídeo dela, da Barbie Fashionistas 213, que homenageia as Barbies antigas, então ela leva a gente pra 1959, ou seja, quando saiu a primeira Barbie, né, ela saiu no maiozinho listadinho, preto e branco, e ela então tem uma mescla dessa Barbie clássica de 1959, porque ela começou com esse maiozinho, e aí em 2009 teve uma comemorativa linda, aquela Barbie Dan & Now, essa maravilhosa aqui, né, linda, rostinho MAC, corpinho belly button, as perninhas articuladas, né, emborrachadas que dobram, bracinho reto, tem um binguinho, coisa mais linda, e ela então já homenageava esse maio, que virou um biquíni, e aí foi inserido então esse cor-de-rosa, que até o maridão quando olhou aqui, ele falou, nossa, mas por que esse cor-de-rosa? Eu falei, ah, mas é a cor da Barbie que marcou, e também combina com essa daqui, que ela recebeu uns toquezinhos cor-de-rosa. Então a Fashionistas 213 mesclou o maiozinho, né, que no caso aqui é biquíni, é uma releitura também, de 2009, né, e açaí então veio cor-de-rosa, porque ela originalmente, lá em 2009, ela tinha este rostinho, né, que essa daqui é uma reprodução também, antiguinha, e ela veio com um maio listrado, e eu não tenho. Eu tive a chance de comprar essa reprodução de 59, de uma amiga daqui, a Rose, e aí eu acabei não comprando, e eu achei tão feia, tão feia, aquela primeirona. Ai, feia, aquela primeirona. Ai! Detalhes aqui do corrido, esta Fashionistas derrubou esta outra Fashionistas, né, e eu fui atingida. Uma tava contando, esse rostinho aqui eu não gostava, e o maridão falava tão mal, achava feia, achava feia, e aí eu passei a achar mais feia ainda, só que eu não achava assim tão feia, né, eu gostava. E aí, mas eu acabei perdendo, então, essa da minha amiga Rose, e aí depois eu comprei essas daqui, e essa tem outras da minha amiga Rô, que eu guardo até hoje, olha só que linda. Então, a primeira de 59, ela tinha esse modelinho similar a este rostinho, e essa de 2009, e eu amo muito essa boneca, eu tenho quatro. Eu tenho uma guardadinha, brilhada pra presente, que eu comprei há muitos anos. Essa aqui é a mais recente, que veio nesse, que tá essa daqui agora, mas eu coloquei ela no Made It Move. Essa aqui tava no corpo collector, articulado, mas aí pra gravar eu coloquei ela no belly button, que eu guardo aqui direitinho com os acessórios. E essa daqui eu comprei da minha amiga Rô também, há muitos anos lá, no Orkut. Mas a minha história com a Barbie Daniel começou com essa gracinha aqui. Eu comprei num lote, veio muito zoada, a franja veio toda pra trás. Ao longo desses anos, eu já mexi muito nessa franja, já refiz, ficou assim igual aqui. Eu coloquei pro lado, e aí eu comecei a puxar mais pro ladinho, foi quando eu gostei mais, e ela já mudou de corpos várias vezes. Ela tá agora então no corpo no Face, da Integrity, maravilhosa, poderosa, né? E aí pra tirar fotos nas ruas, quem que eu levo, geralmente? É esta ou esta daqui, né? Mas aí no corpinho articulado. E a outra eu ainda não sei nem onde guardei, que eu guardei com tanto carinho, né? Por quê? Como é uma boneca favorita, né? Eu tenho Instagram, Dona Tela Fischerberg. Então eu não uso só uma, eu tenho outras, e essa daqui, a velhota, né? Ela veio muito estragada. A maquiagem, vários retoques aqui, tadinha. Tá bem velhinha mesmo, mas é a minha favorita, não adianta, né? Essas daqui são mais novas. Não adianta, ela tem todo o meu amor e carinho. Eu amo demais, a minha Dona Tela Fischerberg. Barbie Denen, now de 2009. Bora então aqui tirar esta gracinha da embalagem. Olha só que linda ilustração. Ela é um lalá, né? Gatíssima. Ela vem com os óculos no estilo gatinho, né? Igual a Barbie Antigona, a primeira. Aqui então, um buchier, mas aí ela tem alcinha de silicone. E a sainha aqui, bem bonitinha. Sandalinha de salto alto. Uh, gracinha, né? Preta. Lateral com a turma. Olha só, essa galera quase toda já tem unboxing aqui. E quem não tem, olha só, logo logo vem unboxing. Então fica atento aí. Já está inscrito no Foto Novelas? Inscreva-se que toda semana tem dois vídeos novos dessas maravilhas. Esse aqui ainda não consegui, porque eu estou aguardando uma baixa, né? E o danado nunca baixa, pelo contrário está aumentando o preço. Então quem sabe aí vem algum bota fora. E se você souber dele no precinho, me avisa também, por favor, que eu agradeço. Porque eu ainda não tenho ele. Ela também ainda não comprei, porque é mais do mesmo, né? E eu quero comprar só no preço, mas me conta. A embalagem dela tem esse acetato. Então vem aqui por trás. As outras todas, elas têm um recorte aqui. Mas como elas são homenagem, então... Aqui eles colocaram papelão com a referência da boneca, né? Olha só. Outras caixas têm um recorte. Esse aqui não. Então papelão interiço. Aqui por debaixo também tem papelão. A turma que nós já vimos. Ela vem encaixada, tá? Vem chapada de durex, olha só. Pra que a gente consiga puxar. Olha, eu estava até desencaixada. Ó, não sei da ajuda da tesoura não, ó. Hum, super fácil, gente. Olha. Soltinha, soltinha. Boneca e a ilustração. Gostei, hein? Gostou? Espero que sim, hein? Comenta aqui debaixo. Olhos pixelados, né? Quando o maridão pegou essa daqui, ele achou essa também na loja, aqui na cidade vizinha. E como o dinheiro não é capinha, eu tive que escolher uma só. E ele ainda falou, tem certeza? Eu falei, não, não. Vamos esperar achar mais em conta. Mas aí, lá veio o Babilão. Muito obrigada. Avisar. E tinha aí uma promoção. E foi a minha sorte. Ai, muito legal. E aí, então, agora eu peguei essa e essas outras meninas que vêm unboxing aí. Fique atento no canal. Com essa gracinha, saiu por R$89,99. Uh, maravilha. Essa aqui não, já custou R$99,99 mesmo. R$10 a menos. Sendo que a Afro que me atingiu. E essa daqui custaram mais caro, né? Eu paguei R$104,99. Ou seja, já são R$15. Vai juntando tudo, né? R$15 mais R$15 é R$30. Mais R$10 já são R$50. Foi assim. E poderia ser transformado aí, ó. E numa bonequinha dessa pequitiquinha que fosse? Não, mas ó, foi embora. Cada lugar tá chegando num preço. Então ela vem com o laco aqui. Os pés. Na cintura e na cabeça. Gente, só tinha um. E olha, veio até o trequinho inteiro. Ah, que maravilha. Corta. Levantar o bracinho. Tem uns cabelinhos. Tomara que a fibra seja boa. Eita. Ai, a saia. Oh, Martel, minha filha. Oxi. Ai, tem elástico. Não tem velcro, não, ó. Tá vendo? Eita. Nossa. Gente, uma luta, hein, pra tirar. E a mesma coisa, olha só. Sem velcro. Tem que entrar na raça, né? Uns fios soltos. Opa. Um não, né? Vários fios soltos. Olha só. Ai, essa sandália bem linda. Olha. Saltinho bem fino. Amei, amei. Bem linda mesmo. Pontinhos dos dedinhos saem. Duas tirinhas são, olha. Ai, que linda. Então a sainha dela, né? Já vimos. Tem costura aqui. Tem barra, pelo menos. O topzinho é a mesma coisa, tá? Tem a costura. Só esse detalhe. Nossa. Puxa vida. Olha só. O que tá virado aqui pra dentro, pra não fazer a barra. Não veio até aqui. Nossa. Não entendo. O bracinho dela meio cabide. O corpinho é estilo aquele da Brooklyn também. 29, 213. A coxa não está... Não está igual, ó. Tá vendo? Como é mais forte. E aqui. Então o corpinho comum de Barbie, né? Aí o bracinho já é meio cabide também. Um bracinho reto. E o tom de pele, olha só a diferença. Eu amo esse rostinho aqui, Millie. Com a boca fechada. E pra ter uma ideia, então. Este rostinho, né? A Barbie primeira ali. Classicona. Aqui já foi o rostinho Mac. E esse, então, é o Face Mode Millie. Mas de boca fechada. Então todas, olha só. Boquinhas fechadas. E agora eu quero saber de você. Qual desses três modelos de rostinho é o seu favorito? Eu já vou me adiantar. Eu amo o Mac, né? É a minha Barbie favorita. Tem nome. Tem Instagram. Sem dúvida. É o rostinho Mac. Amo demais. E ela ainda olha de ladinho, né? Que é o estilo da Barbie antiga. Essa daqui, a nova. Olha pra frente, né? Podiam fazer esse olhar misterioso. Antigamente. Aqui olhando pro ladinho. Ela também. Mas essa já olha pra frente. Ilustração. E o rostinho dela. Ah, tá bem bonitinho. Sim, tá muito gracinha. Esse siliconezinho. Pena que depois, com o tempo, a gente já sabe que ele vai recitar, né? Pelo menos fica bem certinho no corpo. Por outro lado, não tem velcro nem nada. Ele é inteiro. Será que ele laceia? Tomara que não, né? Porque isso aqui é uma malinha, tá? Não é nenhum material diferente. Esse aqui que é o material mais elástico. Tá? Então ela é por baixo até branco. E aqui cor de rosa. Tirar esse elástico, né, gente? Nossa. Tirar o elástico. Que deve ser um só. Olha lá. Eita, passou até caminhão aí. Tirar esse elástico. Olha só. Nunca desperdice, né? Os elásticos que são mega úteis pra refazer. Olha só o poneteio. Eu coloquei poneteio por causa delas. Eita, olha o cabelo. Emboladinho aqui só. Topzinho. Ó, bem bonitinho. Mas e aí, curtiu? Bora então ver de perto no close. Essa gracinha lá no Burger Show. Bora lá. Close na Barbie Fashionistas 213. Com seus olhos pixelados. Topzinho dela. Olha só. Com silicone. Malinha, tá? Pintado aí com as listras. Açainha. Tem tipo um jersey. Por baixo ele é branco. Mas tem as barras, né? A perninha dela não é aquela fortinha. E a sandália, olha. Duas tirinhas ali no tornozelo. Bem bonitinha. Muito graciosa. Então, esta é a Barbie Fashionistas. Que homenageia a original. A primeirona, né? No seu maior listradinho. Então, ela aqui tem um top listradinho. E aí? O que me diz? E olha só a turma da dona. Então, as versões de Donatella, né? Que tem as irmãs Fiorella, Antonella. E tem a Barbarella, que está lacrada ainda na caixa. Aqui, olha só. No celularzinho, a menção ao maiôzinho, né? Antigo. Dessa aqui, maravilhosa. De 2009. Ela vem com esse tamanquinho bem bonitinho. Preto também. Então, essa daqui, ela faz umas referências, né? Essa nova. Eu gostei bastante. Claro que não está ali aproximado, né? Olha só os detalhes. Da de 2009. E ainda estão faltando acessórios que estão aqui no cantinho. E essa nova. O que ela tem de acessório? Óculos só. Pois é, pois é, pois é. E aqui é a minha dona. Tela, olha só como ela fica bem maior. Precisa nesse corpo aí da Integrity, né? Então, ela fica bem grandona mesmo. Galera ali atrás. No Burger Show. Acrescentada, então, aqui a garota. Reprodução. Comemorativa também. No aniversário da Barbie. Ela tem as pernas duras, tá? Foi inspirada no primeiro rostinho da Barbie. Olha só o olhinho pro lado. Então, as outras tem menos. A mais moderna, ela não olha pro lado. E o que você me diz nesta turma? Lindas, né? Olha só muito, muito, muito lindas. Qual é a sua favorita? Me conta aqui debaixo nos comentários que eu quero saber. Então, o que você me diz aqui das Fashionistas 213, né? Comemorando os 65 anos da Barbie. Dentro da proposta, né? Até que ainda não foge tanto assim. Maridão achava que ela tinha que vir com um macacãozinho de listras. Mas eu já vi uma coisa mais interessante. Fazer referência, né? A primeira. Óbvio, né? As listras. Mas também virou rosa, que é o que marcou muito mais a Barbie, né? A cor rosa. Embora ela tenha começado aqui, né? No branco e no preto. A Barbie básica, né? Fashionistas, basicistas, tá aqui. Mas bem bonita, sim. O cabelinho não tava aquelas coisas, né? Já deu uma penteada aqui pra tentar diminuir o ninho. Acho que aqui somente fazendo o boil wash mesmo pra dar uma melhorada neste ponytail. Vou reforçar. Se tá inscrito aqui no Foto Novelas Casas, não seja inscrito. Inscreva-se que tem vídeos dessas gracinhas, né? Dessa turma toda linda, maravilhosa. Não dá pra perder. Então, inscreva-se e ativa o sininho da notificação. E, claro, passe sempre lá. Aba comunidade. Quando tem novidades, promoções, alguns achadinhos, eu sempre compartilho lá. Espero que você tenha gostado. Deixe o meu beijão, meu muitíssimo obrigada. E, claro, espero você aqui nas playlists. E até os próximos vídeos. Tchau, valeu. Tchau, gente. Tchau. Inscreva-se aqui no Foto Novelas e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Bye, bye. Beijo, beijo. E vocês vão me ver aqui atrás, enfeitando este cenário. E talvez até caindo na cabeça da minha dona. Tchau. Tchau, valeu. Beijo, tchau. E ela, então, tem uma mescla desta bla... Ela, então, tem uma mescla... Ela, então, veio mais... E lá no meio da minha coleção, em 2009, elas estavam vindo nas lojas, aparecendo aos poucos, né? Apare... E eu não curtia nada, nada, esse rostinho. E eu achei tão feia, tão feia aquela primeirona. Ai! Os óculos. Esse aqui eu já vi, ai, é muito lindo, mas tava bem caro. Não tive coragem. Quando eu voltei na semana seguinte na loja, já tinha ido embora. Então, tiveram coragem de pagar quase 140 reais neste aqui. E neste aqui também. Os dois, ó, voaram. Aí, né, como viram, né, capim, é ótimo, porque você não pinica a mão ali quando passa na cabeça, né? Tá vendo? Não vou nem ficar forçando muito. Esse cabelo aqui não se desceu, hein? Olha esse bolo aqui. Tá vendo? A gente já com todo cuidado, né, pra não perder mais fios, porque tá embolado o negócio. E então, o que me diz dessa galera aqui da Turma da Dona? Acrescentei, então, essa... Acrescentei, então, aqui a cabeça. Acrescentei, então, agora a garota que foi repro... Opa, eita. Acrescentei, então. Aprovada, curtiu essa fashionistas aqui, 200... Ai, meu Deus! Tchau, gente! Beijo e... Ih, não dá. É, não dá. Cultura e entretenimento é no resenhando.com. Acesse já e divirta-se! Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho